Aí eu vejo tudo. Eu sou curioso pra caralho com a vida dos outros. Então, não fofoqueiro, mas curioso pra saber da história dos outros. Então, tipo, qualquer cara, esse cara foi foda no pingue-pongue. Eu quero ver o documentário dele. O que aconteceu pra esse cara ter sido o número um, pô? É isso. Como será, né? Sei lá, o que aconteceu pra esse cara ser o número um? Mas sabe o que é muito da hora e que eu tô curtindo muito fazer podcast? É tipo assim, vê, você, que eu acho um cara foda. Você tem uma história absurda. E eu poder estar aqui na sua frente, olho no olho, conhecendo a sua história, velho. É, isso é legal. Mano, a história das pessoas, eu até arrepia. Fascinante, pô. Porque isso é o valor de verdade. Onde o cara chegou, beleza. Legal. Tá? Vai estar marcado. Só que como, o que ele fez, qual é a trajetória. A trajetória da sua vida é o que faz você ser extraordinário. E é o que faz você ter tesão pela vida. É isso. Não é só o ponto final. Principalmente, a gente fala muito disso, porque a gente, eu fico em preparação quatro, cinco meses. Caralho, é isso. É muito louco. Pra subir no palco. Quantos segundos? Um minuto, velho. Olha, velho. Entende? Você tem noção disso, gente? Então imagina se eu não gosto da minha trajetória. Sim. Se eu falo, ah, não. Puta. Eu faço porque eu preciso. Mano, você vive infeliz, velho. Não dá, não dá. Se você não gosta da sua trajetória, quando você chegar lá, você não vai ser feliz. Não, não dá pra você ser excelente fazendo, assim, ser top fazendo uma coisa que você não ama. Não dá. Sim. Porque você vai tomar muita porrada, cara. Então você tem... Se você não gostar, na primeira você fala, vai tomar no cu pra lá essa porra. Então você não vai chegar ao topo igual você tem que chegar. Então, eu acho muito foda isso. Mais uma vez, não adianta buscar atalho, porque você não vai chegar, cara. Você precisa passar pelo processo, você precisa apanhar, você precisa crescer, você precisa... E todo cara que eu conheço que é muito, muito, muito foda, e eu tenho essa oportunidade hoje, você tem essa oportunidade hoje de conhecer caras que são melhores do mundo em algumas coisas. Então você conversa com o cara, você entende na hora. Você fala, eu entendi. Esse cara tá onde ele exatamente tem que estar. Ele é muito foda, o cara é focado, o cara é uma boa pessoa, faz todo o processo. Então, tá onde tá. Você quer sair de onde você tá, você tem que fazer outras atitudes e buscar as atitudes de quem já fez. Sim, animal. E, mano, sabe o que é uma coisa da hora? Meu pai. Meu pai acompanha muito tudo que eu faço. Mano, eu sou família total. Meu pai é sem palavras. Minha mãe também é profissional da área de... Ela é toda parte neuro. Você é pirar de conhecer... É, minha mãe é mestra em psicologia. Nossa, eu ia adorar tomar um uísque e conversar com sua mãe. Com certeza. Mano, ela faz constelação familiar. É nada. Ela faz toda a parte de MDR, tira trauma. Mano, ela tira trauma de diretores de empresas. Tipo assim, o cara não conseguia viajar porque ele tem pânico. Que irado. Ela tira o pânico do cara. Que mulher. Não, mano, não é porque é minha mãe. É porque, lógico, você vai falar que minha mãe é foda. Mas minha mãe é muito foda. Não, muito. Entendeu? Já vi que é. Eu vou marcar um dia pra você ir no consultório dela. Irado. Vou marcar. Eu vou mesmo. Não, mano, é muito foda. Muito foda. E sabe o que o meu pai mandou? Tá aqui no meu WhatsApp. Ele falou, filhão, assista isso aqui. Mandou um link. Aí eu cliquei. Eu sempre vejo que o meu pai manda. Eram seus stories. Falando sobre felicidade. Você não deixou em destaque? Ah, deixei em destaque. Porque meu pai não te conhecia. Quando eu falei... Meu pai sabe da minha agenda, né? Falei, ó, vou gravar tal dia com o Renato Albani. Ah, quem é? Eu falei, ó, esse aqui. Aí, beleza. Do nada, ele mandou os seus stories. Ele deve ter ido dar esse talquiado. Deixa eu ver quem é. É lógico, ó. Ele adora conhecer. Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. E meu pai sempre fala. Sempre que você for conversar com alguém, saiba... Saiba um pouco, né? É, porra. Mínimo. Você não ser vendido aqui, né? Aí, ele mandou isso e eu assisti. Eu achei animal. Então, mano, eu queria que você contasse um pouco disso pra galera que nem sabe disso. E quem ficar curioso, tá lá no seu Instagram, né? Tá lá nos meus destaques. O que que acontece? Vou te contar. Eu achei da hora que você falou lá. De uns tempos pra cá, eu tenho... Como eu disse, sou curioso pra caralho. Tenho começado a tentar ouvir mais as pessoas e entender. Tipo assim, eu cheguei num lugar... Eu faço comédia e tal. Conquistei um público. Só que eu cheguei num lugar que eu tenho esse poder de alcançar pessoas, né? A gente fala pra gente pra caramba, cara. Pra gente pra caramba. Tem um milhão e meio de pessoas no seu canal. Cara, isso é muita gente. Então, a gente tem a possibilidade de falar o que a gente quiser. Pode ser bosta, que eu amo falar bosta. É. Amo. Mas a gente também pode acrescentar algumas coisas na vida das pessoas. Boa. E acontece muito das pessoas, como eu vou fazer evento e como eu conquistei um destaque na minha vida financeira, minha vida profissional. Muitas empresas falam, cara, você não tem uma palestra, não tem não sei o quê. Então, ano passado, eu criei uma palestra falando um pouco sobre ousadia e coerência, sobre esse negócio de... Tem gente que quando eu comecei a fazer comédia e vim pra São Paulo, muita gente falou, você é muito doido, você é louco, não sei o quê, você é muito ousado. Falei, cara, peraí. Ousado? Eu não tinha um real no bolso. Formado de engenharia. Eu vim fazer o que eu amo fazer e eu poderia ter ido passar oito horas trabalhando com um negócio que eu odeio. Não tem garantia. Eu tenho muito amigo que é engenheiro que tá desempregado ou tá trabalhando com outra coisa. Sim. Não tem nenhuma garantia. Ficar reclamando da vida, que é o que acontece. Esse cara pra mim é ousado. Escolhi viver 50 anos assim, reclamando, ganhando pouco, fazendo negócio que não gosta. Esse cara é ousado. Eu não, pô. Se tudo der errado, pelo menos eu fiz a coisa que eu mais amo na minha vida. Boa, boa, boa. Então, eu fui coerente. Sim. Quem é ousado, na minha opinião, é quem decide viver 50 anos fazendo a coisa que odeia por oito horas. Só por causa do dinheiro. E outro, se você divide seu dia... Seu dia tem 24 horas. Se você divide, vamos lá, oito horas você trabalha, oito horas você dorme... Na média, né? Sobra pouco, né? Sobra mais oito ali. Imagina, se você odeia essas oito horas que você tá trabalhando, você passa as oito horas... Dormindo. As outras oito reclamando daquelas oito que você odeia. E dorme mal as oito que você deveria, porque você odeia aquelas oito. Boa, boa. Você é muito corajoso, irmão. Sim. Esse cara é ousadíssimo. É ousadíssimo, velho. Então, eu falo sobre isso nessa palestra. Muito bom, muito bom. E eu comecei a estudar sobre... Querei estudar a parte científica da felicidade. O que é essa porra, né? E aí, recebi uns artigos. Se você tiver algum artigo, alguma coisa, me mandem. Me mandem. Que eu tô lendo pra caralho sobre essas paradas. Que da hora, velho. Que da hora. E aí, eu comecei do nada... Eu tava lendo isso aí e eu falei... Mano, deixa eu perguntar pra... Vamos ver na prática. Já que eu tenho porra... 900 mil pessoas no meu Instagram, vamos perguntar. O que é felicidade pra você? Cara, acho que duas responderam só. Assim, alguma coisa interna. O resto atribuíam a fatores, assim... Ter dinheiro e tá com meus amigos. Olha... Tá perto da minha família. Tá com minha namorada. Casar e ter filho. Tá perto do meu cachorro. Tá rico. Ter o dinheiro do Neymar. Então, assim, as respostas. Tudo atribuindo a coisas. Algo, algo. E, cara, se você... Aí foi o que eu disse. Eu tava falando, cara, muito doido isso. Porque quando você atribui a sua vida, hein... Sim. Que muita gente faz isso muito em relacionamento. Fala assim, você, eu não vou ser nada. É. E, pô, aquela pessoa, ela vai lá... Sei lá, nem te trai, mas tipo... Não quero mais. Acabou a sua vida. Isso. Mano, isso acontece muito. Então, tipo... Bizarro, né? Quando você atribui a sua felicidade a fatores externos... Esses fatores externos não estão dentro do seu controle. Sim. Se você ganhar dinheiro... Não tá tanto dentro do seu controle. A sua família tá viva, não tá no seu controle. Pode acontecer uma tragédia. Ninguém quer isso, mas pode acontecer. Seus amigos, seu dinheiro... Você pode fazer uma merda. Então, quando você atribui sua felicidade, que não é alegria momentânea, a um fator externo, você tá jogando a sua vida pro alto. Tá falando. Resolvam aí que eu vou estar feliz. Então, eu falei... A felicidade, na minha opinião, ela é uma escolha diária. De você ser feliz independente. Que eu falei, inclusive, esse... Cuxulou? Falei, inclusive, esse... Esse negócio. Você vê... É que é engraçado isso. Você já viu o pobre triste? Pobre é muito feliz, cara. Isso. Pobre é muito feliz. Os mais felizes. Porque ele... Mano, ele vive todo dia bem. Todo dia. Todo dia. Cara, não sei o quê. Então... Mesmo com as dificuldades. Independente das coisas. Então, é uma escolha diária. E isso eu li lá também, em algumas coisas. É... Você consegue treinar seu cérebro. Sim. Então, você consegue treinar. Óbvio que não é de hoje pra amanhã. Mas você consegue se treinar pra ser feliz. Independente da quantidade. Ah, Iná. Então, beleza. Morreu minha mãe, eu tenho que dar uma festa. Não é isso. Não. Você vai estar triste ali, momentaneamente. Mas isso não vai fazer de você uma pessoa... Não vai acabar a sua vida. Não vai fazer de você uma pessoa rancorosa. Uma pessoa... Pra toda a sua vida. Isso. Óbvio, todo mundo tem momentos ruins. E todo mundo tem momentos de euforia incríveis que também não vão durar pra sempre. Não é isso. A vida é um equilíbrio. Mas independente disso, você tem que estar feliz, cara. Você é vivo. Você é vivo. Você tá aí tendo todas as suas... Independente das suas limitações. Mesmo a... Eu tenho todos os mesmos tsunamis. Mas mesmo se não tiver... Sim. Você é vivo, cara. Você tá aqui por algum motivo. Então, você consegue treinar. E isso também. Enquanto as pessoas você vê que são deficientes. Ou tem uma doença mais grave. Ou alguma limitação. Que só vive rindo. Só comeu... Parece que as pessoas que passam por mais dificuldades. Entendem melhor o que é a felicidade. É isso. Então, você tá esperando passar por alguma dessas? Não. Então, é um treino diário. Cara, que lição boa eu posso tirar disso. Na primeira, você não vai conseguir. Na décima, você vai falar... Pô, se bem que tudo bem. Tem um lado bom aqui. Na vigésima, você já vai estar melhor. Na milésima, irmão. Você vai ter entendido que tudo bem. A vida vai continuar. Mesmo depois de ter dado uma merda. E vai continuar mesmo depois de ter dado alguma coisa incrível. Que vai voltar pra um estado. Então, é uma coisa que eu acho que a felicidade é treinável. E é uma escolha diária. É uma escolha diária. Todos os dias você tem que escolher. Hoje, eu vou ser feliz. Vamos lá. E aí, isso vai entrando no seu DNA. Mano, muito da hora, velho. Muito da hora. Maneiro, obrigado. Eu gostei de ver. E por isso que eu escolhi tocar nesse assunto aqui. Massa. Porque eu gostaria de compartilhar isso com os meus seguidores. Que legal, que legal. Até porque, como eu falei, eu sou muito família. Minha mãe trabalha muito essa parte mental com a gente. Irado sua mãe. Eu sou totalmente isso. Energia, coisa boa. Pensamentos positivos. Você acordar falando. Não, hoje vai ser bom. Mano, obrigado. Eu tenho energia, força. Vamos fazer. Mesmo que você está na merda, velho. Pô, você tem uma oportunidade. É mais um dia. É um presente que você tem. Você tem um presente. Que é o grande... É o grande X da questão. Passado é uma coisa. Futuro é outra. Você tem que viver aquele dia. Perfeito. É isso aí. A presença, cara. É. Ninguém trabalha a presença. A gente ouve muito quando está dando uma merda enorme. Sei lá. Você ouve muita pessoa falar assim. Um dia a gente ainda vai rir disso. Por que não rir agora, caralho? Para esperar qual dia para poder rir dessa porra. Da hora.